O Lixiruvé era muito conhecido na região, lá pelo povo, pelo apelido de Carroção. É, tinha dado esse apelido pra ele, porque ia andar sempre que estandeando na cidade, né, com carroça grande, puxada por duas mulas. Pegou esse apelido, Carroção. Mas um dia o Carroção tava meio atoradito dos pilas, né, tava precisando fazer uns trocos. E aí ele, pra não ter que encher a carroça de quitando, pegou uns cachos de uva e umas 20 dúzias de ovos, porque era um galinhedo, claro, tirava ovo, tipo o bicho, todos os dias, né. Pegou umas duas latas de uva e encheu outra de ovo empalhado. Isso naquele tempo que empalhava o ovo com, que amarrava o ovo com um palo de milho pra não quebrar, não trote do cavalo. E você foi pra cidade vender, fazer uns pilas. Tinha que comprar uns munícios pro rancho, né, uma asquerosena, uns quilos de erva. O sal já tava pouco, o açúcar já tinha terminado, já tava adoçando com mel, né. Então, você foi com essas quitando, né. Parou numa esquina lá, numa praça, bem na esquina da praça. Esparramou aquilo ali pra que todo mundo visse. E gritava, dali, ovo e uva fresca e bonita, ovo e uva fresca, prontinha pra comer. E tava assim, né. Nessa lorota propagandeando o produto dele, né, quando passou a viúva. A dona Maricréia, a dona Maricréia era a viúva quarentona, assim, mas ajeitada, daquela viúva bonitona ainda. Não é que a dona Maricréia passa bem na hora que ele grita, ovo e uva e fresca, ovo e uva fresca. Gente do céu. Levou-lhe uma sumanta de laço pobre do carroção. Levou uma sumanta tão grande que... Acho que até hoje estão juntando peças do carroção lá pela volta da praça. Levou-lhe uma sumanta tão grande que o carroção lá pela volta do 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 carroção lá pela volta Obrigado.